Fala minha gente, bem-vindo ao podcast mais nordestino do mundo. Não se esquece de se inscrever no nosso canal, de dar um like e de ativar as notificações, tá certo? Fica aí com mais um corte do nordestino e acompanha o que a gente tem no nosso canal aí, que só tem coisa boa, viu? Só coisa do nordeste. Muitos assuntos que eu tô respondendo aqui, eu não tô falando só da minha experiência, tá entendendo? Porque senão eu vou querer ser o tal, não. Mas muitas coisas que eu vou falar aqui, os outros caçadores sabem também, tá entendendo? É como se eu tivesse falando pelos caçadores tudinho. É pro público ver também. A maioria dos assuntos que nós estamos falando aqui, os outros caçadores entendem também, igualmente a nós. Então não tô falando só por mim, tô falando por todos os caçadores. Na realidade, o assunto do cachorro, e pra saber se ele vai dar bom de caça, o caçador que é caçador, se ele botar o oi em cima do cachorro, ele sabe se vai prestar pra caça ou não. Um animalzinho, seis meses, cinco meses. O caçador, meio veterano, ele já conhece que o cachorro é destacado ali, se botar no mato, ele aprende. Tá entendendo? Então se quando ele completar uma idade, uma certa idade, de oito a um ano, de oito meses a um ano ali, você já pode levar pro mato. Tem cachorro que na primeira caçada já se destaca. Destaca. É, e já mostra que ele é caçador mesmo. Tem cachorro que ele nasce aprendido. É, incrível. E o que eu ia comentar é que aqui existe o mercado dos cachorros de caça, né? Ah, existe. Tem muitos. Lá também tem. Tem muitos. Existe. E aí, o quanto melhor, o mais valioso, né? Aí a negada até fica tirando onda com esses caras que negociam com o cachorro. A negada chama de enganador do pai de família. Tipo assim, dizendo que vai enganando os pais de família. Mas na realidade é porque tem um segredo. Os caçadores, todos os caçadores sabem que existe um segredo no cachorro de caça. Por exemplo, tu mora aqui em Bahia, na Paraíba. Paraíba. E nós mora em Rússia. Em Ceará. Em Ceará. O teu cachorro pode ser o melhor da região aqui. Mas eu posso comprar ele e levar para a Rússia. Quando chegar lá, ele não dá nada lá. Não aperta para nada. Aí muitas vezes o cara se aperreia e bota para frente o cachorro. Diz que não presta. Estão as pessoas... Mas na realidade é que ele tem que se adaptar. Tanto com o novo dono, como com a região e o mato. Está entendendo? Complicado. Tem cachorro que só é bom com o dono específico, né? Exato. Tem cachorro sistemático que só caça com o dono. Se o dono não for, ele não caça. Está entendendo? Isso tudo é a experiência que todo caçador tem. É só nós não. Tem cachorro com mais de cinco pessoas, a raiz estranha, a raiz não caça. Pronto, até aqui. A galera daqui parece que só caça duas pessoas, três. É, três. Se botar mais, estranha. Estranha. Tem alguns que é o contrário de tudo. Tipo que ele é bom com os trans e com o cara que criou ele desde sempre. Já teve também essa situação ou não? Não, não. Geralmente eles já se identificam com o dono. É, a gente se identificam com o dono. E os preços, a faixa de preço dos cachorros? O bom é, tem cachorro de trinta mil. O bom na realidade... Trinta mil? É, e quem tem não quer vender. Quem tem não vende. Porque se vender fica de pé. Porque os caras já deu trinta mil ao cachorro. Não, mas tem cachorro de todo preço. Tem de trinta, tem de vinte, de dez. De mil é... Cachorro de mil, dois mil, a gente chama de gozo. Cachorro quando é meio ruim. Quando é minha cara. Aqui a gente chama gozo também. A gente chama gozo. Tá entendendo? Aí, então, vocês dizem aí, tem muito no mercado. Tá entendendo? Tudo bem. Você pode até comprar um cachorrinho começando já a coar pro dois mil. E ele pode mais na frente, futuramente, se destacar. Diz que ia perguntar. Se tornar um dos melhores. Tá na sorte. Na genética do cachorro. Mas aí vai na sorte. Não tem nenhum treinamento que o cara possa fazer. Não, tem o treinamento. Não tem que ter também uma linha. Sem sombra de dúvida. É. Tem que ter o treinamento. Tá entendendo? Mas aí tem uns que se destacam mais que os outros. É. Acontece de você botar um no mato. Ele jeitoso e tudo. Aparentemente vai dar bom. Mas acontece dele não prestar. Isso. Eu mesmo, eu não compro cachorro, não. Até mesmo que eu não tenho condições. Mas meus cachorros de caça, eu que gosto de fazer. Dentro do pequeno que eu ensino. E como é que... Só teve um cachorro que eu inverti nele. Era bonito. Mas não prestou. Dei seis caçadas com ele só. Não saiu do meu pé. Aí eu desisti. Foi o único que eu ensino... Que eu levei pro mato pra ensinar que não tive sucesso. A história do rajado aí com isso aí. Pelas caras. Já me arrupei todinho.